Olá, boa tarde para você que acompanha a NBR e a TV do Governo Federal. Eu estou no Palácio do Planalto, onde o presidente Jair Bolsonaro cumpre a agenda durante toda essa sexta-feira, agenda que teve cheia de compromissos ao longo da manhã. Ele se encontrou com ministros, o presidente da FUNAI, o diretor-presidente da União da Indústria de Cana-de-Açúcar e o líder do governo na Câmara, Major Vitor Hugo, que é do PSL de Goiás. Já no fim da manhã, o presidente Jair Bolsonaro recebeu o embaixador de Israel no Brasil, Yossi Shelley. E depois desse encontro, que também teve a presença do ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, o embaixador falou com a imprensa. Ele deu detalhes sobre a visita do presidente Jair Bolsonaro ao país. Vamos ver. Essa visita vai acontecer da 31 de março até o 3 de avril. E o presidente vai fazer uma visita que foi planejada antes, ele falou isso antes da eleição. E ele vai ver as coisas que estão, tem um grande interesse entre o intercâmbio entre o Brasil e o Israel, por exemplo, coisas da psicultura no deserto, como o Israel pode acrescer os peixes no deserto com água salgada, coisas da segurança pública, a defesa das fronteiras, essas coisas que vocês estão preocupados. Agora, às três da tarde, o presidente Jair Bolsonaro acaba de retomar os compromissos com uma reunião com ministros, o advogado-geral da União, André Luiz de Almeida, e o governador do Paraná, Ratinho Júnior. Em seguida, às quatro da tarde, o presidente recebe João Batista Brito Pereira, presidente do Tribunal Superior do Trabalho. Eu continuo por aqui e volto a qualquer momento com outras informações ao longo da nossa programação. Não saia daí, continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal e nas nossas redes sociais. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto